Música Palavra Pastoral Meditação Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui me encontro no início deste novo dia, como também encerrando mais uma semana de meditações dentro da Palavra de Deus. E aqui vale a pena ressaltar que também estamos encerrando o capítulo de número 2, que Paulo escreveu aos Efésios. Um capítulo que contém 22 versículos, né? 22 versículos. Um capítulo muito rico, um capítulo de muitas meditações profundas, onde Paulo aqui mostra as condições desses dois povos antes do Calvário. Judeus e gentios. Os judeus é um povo escolhido por Deus, chamado povo da promessa. Por quê? Porque foi uma promessa que Deus fez a Abraão, que dele surgiria uma grande posteridade. E justamente de Abraão e Sara veio Isaac, que veio Jacó, que veio os doze patriarcas, que veio toda a nação de Israel, com a qual Deus sempre teve um compromisso, uma aliança. E foi dos judeus que veio para todo mundo Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E nele, Jesus, foram benditas todas as famílias da terra, conforme promessa que Deus fez a Abraão, no capítulo 12, de 1 a 4, de Gênesis. Interessante, não é? Mas, havia um porém, que nós, gentios, até o Calvário, éramos um povo estrangeiro, no que toca ao povo de Deus, Israel. Estávamos longe da aliança, do conserto que Deus tinha com Israel. Estávamos sem esperança, vivendo sozinhos no mundo sem Deus. Até que veio Cristo, e por meio da sua morte, ele, Jesus, nos aproximou da comunidade de Israel. Nos fez também participantes da aliança de Deus. Então, hoje, os dois povos se tornaram em um que se chama igreja. E também, Paulo, aqui, a partir do versículo 20, ele compara também a igreja, a construção de um grande edifício, cuja base, o alicerce, é Cristo Jesus, conforme já falamos no dia de ontem. E, nos versículos, ontem e antes de ontem, os versículos 21 e 22, mostram esse edifício sendo construído, conforme já disse, Cristo sendo a principal pedra, angulada à esquina, o alicerce, a plataforma, e nós, as pedrinhas que compõem as paredes deste edifício, né? E, finalmente, hoje, no versículo de número 22 aqui, o que é que Paulo está dizendo? Que nele, né? Nele. Ou seja, a expressão no qual é o mesmo que nele. Eu já disse isso ontem, estou repetindo aqui. Na nossa tradução que estamos aqui meditando, que é a arque, está dizendo no qual. Mas, em outras traduções, fala nele. Então, entendam no qual ou nele, tratando-se de uma mesma coisa, isto é, de Jesus. Nele, no qual, também vós, juntamente, sois edificados. Para quê? Para a morada de Deus em Espírito. Está vendo? O que Paulo quis dizer com isso? Que nele, Jesus, olha a expressão, Também vós, juntamente. Esse juntamente, está se falando do outro povo, os judeus. Que já tinha esta condição de serem morada de Deus. É por isso que Paulo está dizendo, também vós. Depois da cruz, também vós. Porque Paulo é judeu, certo? E ele está falando para os gentios. Também vós. E nós aqui dizemos uns para os outros. Também nós. Juntamente. Com quem? Com os judeus. Juntos com os judeus. Fomos edificados. Nos tornamos este edifício. Chamado de igreja. E assim sendo edificados, Tornamos-nos o quê? Casa de Deus. Quando fala morada de Deus em Espírito, Está se falando de casa de Deus. Onde ele habita. Onde ele vive. Entre nós. Nas nossas vidas. Nos nossos corações. Almas e espíritos. Hoje somos, Pela graça de Deus. Pelo sacrifício de Jesus Cristo. Morada do Espírito Santo. Leia o Evangelho de João. Capítulo 14. Leia os versículos. Também 14. Até o 17. Onde você vai encontrar. Jesus falando. Que ele ia rogar o Pai. Para que ele nos mandasse. E já mandou outro Consolador. O termo outro aqui. É o mesmo que igual. O Pai vai mandar um outro igual a mim. Isto é o Espírito Santo. Olha que coisa linda. E ele prossegue aqui nos versículos. 15, 16 e 17. No capítulo 14 de João. Ele dizendo que o mundo. Não é digno de receber esse Espírito. Mas nós, igreja. Deus nos deu este merecimento pelo seu sangue. E ele ainda diz mais. Porque esse Espírito é o Espírito da verdade. E olha o que ele diz mais. Que habita convosco e estará em vós. Não somente ele habita. Mas ele quer estar em nós. Se ele quer estar em nós. Se ele habita em nós. É porque somos dele morada. Somos dele seus santuários. E há uma diferença entre habitar e estar. Exemplo. Você tem a sua casa. Não é? Seja ela própria ou de aluguel. Então você. Se você tem a sua casa. Você habita nela. Concorda? Agora. Você não está nela toda hora. Você tem que sair para trabalhar. Para momentos de lazer. Visitar alguém. Enfim. Você não está 24 horas na tua casa. Você habita ali. É a tua habitação. Mas nem sempre você está ali. Por motivos vários. Então o que Jesus quis dizer? Que o Espírito Santo. A diferença é esta. Que o Espírito Santo. Ele habita em nós. E quer estar em nós. 24 horas por dia. Nós nem sempre podemos estar na nossa própria casa. Por motivos óbvios. Serviço. Estudos. Viagens. Visitas. E etc. Já o Espírito Santo. Ele não quer se ausentar de você. Minuto algum. Agora. E o que é que afasta o Espírito Santo de nós? Nossas vidas. Pecaminosas. Desonestidades. Falta de sinceridade. Entristece. Entristecemos o Espírito Santo com a nossa maneira errada de viver. O próprio Paulo escrevendo aos Efésios. Nessa epístola que estamos estudando. No capítulo 4. Dá uma olhadinha lá no versículo 30. Onde Paulo diz assim. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. No qual fostes selados para o dia da redenção. Olha só. O Espírito Santo está triste com muita gente que não lhe obedece, que não faz a sua vontade. Qual é a consequência? O Espírito Santo se afasta desta casa que é dele. Você está mandando o Espírito Santo embora com o teu mau comportamento cristão. Isso é muito sério. Dá uma lida em Juízes capítulo 16, versículo 20. Eu vou até repetir para você anotar bem e ler. Juízes capítulo 16, versículo 20. Sabe o que aconteceu aqui? Aqui está se falando de Sansão. Você se lembra, né? Sansão brincou, brincou tanto com o pecado. Revelou seu segredo a Dalila. O que aconteceu? Ele perdeu a força. E esse versículo 20 do capítulo 16 de Juízes, para mim, é um dos mais tristes de toda a Bíblia. Por quê? Porque Sansão brincou, brincou, brincou. Chegando ao ponto de ele ficar com a sua mente tão cauterizada. Achando que Deus estaria com ele sempre, em quaisquer situações. E o versículo 20 está dizendo que, olha que tristeza. Que Sansão não percebeu que o Espírito do Senhor saiu dele. Não estava mais nele. E ele se tornou o quê? Uma presa fácil para os filisteus. E vocês sabem qual foi o final desta história. Então, isso quer dizer, meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, que o Espírito Santo pode, sim, se afastar do seu templo, que é eu e você. Se você não andar em conformidade com a sua vontade. Tome cuidado. A responsabilidade é muito grande em ser morada do Espírito de Deus. E eu quero citar aqui algumas referências, que, aliás, eu já citei ontem. Onde prova e mostra que somos templo de Deus. Santuário de Deus, conforme está aqui, né? Morada de Deus em Espírito. É exatamente o quê? Sermos santuários de Deus. Sua casa, seu templo, onde ele habita. 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 6, versículo 19. Leia o 20 também. Esses textos nos mostram e comprovam que somos templos do Espírito do Senhor. Somos morada de Deus. Ou seja, através do Espírito. Já lemos aqui o capítulo 14 de João, não foi? Dos versículos também 14 até o 17. Agora, eu queria que você pulasse, nesse mesmo capítulo 14, para os versículos 21 e 23. Onde Jesus fala, no versículo 21, que quem guarda os mandamentos dele, esse está realmente guardando a sua palavra e é amado de Jesus e, consequentemente, é amado do Pai. Olha que coisa linda. E o versículo 23, Jesus é claro em dizer, Quem me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando Jesus fala, viremos, que ele leva para o plural, e aqui ele estava falando do Pai, Mas, englobe aqui também, a pessoa do Espírito Santo. Porque a trindade, ela nunca age separadamente. Ela é uma, né? Três pessoas que compõem um só Deus. Em termos de onipresença, onde um está, o Pai, o Filho também está, E o Espírito Santo também está. Então, quando Jesus disse, Quem me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos. E o Espírito Santo, morada. Que coisa mais linda, irmãos. Que coisa mais linda. É ter esta trindade santa, augusta, eterna, Em nossas vidas, em nossos corações. Porque foi esta trindade que preparou esta tão grande salvação para nós. Hebreus 2, 3 Foi a trindade que preparou esta tão perfeita salvação para nós. Hebreus 7, 25 O Pai planejou. Lá na eternidade ainda. Apocalipse 13, 8 Parte B 1 Pedro 1, 18 a 20 Quando na presciência de Deus, Jesus já era cordeiro morto Desde a fundação do mundo E já conhecido antes da fundação do mundo. Isso era plano de Deus Para nos salvar. O Filho Jesus executa este plano na cruz João 19, 29 e 30 E o Espírito Santo ministra, aplica esta salvação em nossas vidas Nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo João 16, 8 Então, o Espírito Santo que A trindade, né? A trindade que planejou, executou e ministrou Toda esta salvação em nossas vidas Agora, essa trindade faz questão De morar em mim Em você E qual é a condição Sine qua non Para que a trindade more conosco? Guardar A palavra de Deus E guardar A palavra de Deus É o mesmo que Obedecer A palavra de Deus Praticar A palavra de Deus Aí sim Você está dando Plenas condições Para que a trindade venha E em você Habite Jesus já dizia Quem crer em mim Segundo as Escrituras Rios de águas vivas Fluirão do seu íntegro Então, a crença em Jesus Não é de qualquer maneira Tem que se crer segundo as Escrituras Segundo o que as Escrituras Nos relata Nos ensina E nos manda fazer Meus amados Nele Jesus Também nós Os gentios Somos Juntamente com os judeus Edificados Construídos Preparados Morada De Deus Em Espírito Como maravilhosamente Paulo encerra este capítulo Como maravilhosamente Paulo nos ensinou Coisas profundas Que Deus a ele Revelou Que por meio de Jesus Cristo O Filho de Deus Os dois povos Outrora inimigos E cheios de inimizados E cheios de inimizados Agora na cruz de Cristo Se reconciliam E tornam um só povo A igreja Para se tornarem Servos de Deus E ficarem Voluntariamente prontos Para exercerem O serviço de Deus E se tornarem Moradas Moradas De Deus Em Espírito Isto é Templo Santuário Do Espírito Santo Lembre-se Meu irmão Lembre-se Minha irmã Você É morada Do Espírito Santo E lembre-se Também Espírito Santo Seu nome já está dizendo Espírito Santo Ele quer tudo em você Separado Separada Do pecado Do mundo Do mal Da carne Das coisas desta vida Que são tão efêmeras Você está disposto Disposta A pagar este preço Se você está Então você é Verdadeiramente Igreja de Deus Você é Verdadeiramente Morada De Deus Espírito Santo E sendo assim Também Verdadeiramente Te declaro Você está Pronta Você está Pronto Para o arrebatamento E está com Deus No céu O contrário Disto Nada feito Está certo? Lembre-se Disto A minha A tua Responsabilidade É muito Muito Grande Em servir A Deus E o preço De tudo isso Se chama Fidelidade Ser fiel Até a morte E dar-te A coroa da vida Apocalipse 2 10 E esta Fidelidade Com esta Guarda Da palavra De Deus Obedecendo Isso nos dá O direito De entrarmos Na cidade Santa Pelas portas Ter direito A árvore Da vida Apocalipse 22 Versículo 14 E também O direito De ter os nossos Nomes Escritos No livro Da vida Apocalipse 3 5 Êxodo Capítulo 32 Versículos 32 E 33 Olha o aviso Aquele que não For achado Seu nome Escrito No livro Da vida Será lançado No lago De fuga Apocalipse 22 15 Mas eu tenho Certeza Que o teu nome Está escrito No livro Da vida Porque você O aceitou Verdadeiramente E o meu Conselho Para você Que ainda Não aceitou Jesus Como salvador Aceite E passe A ter Esses mesmos Direitos Palavra Pastoral No qual Meditação Também Vós Meus queridos Juntamente Sois Edificados Irmãos Companheiros Em Cristo A paz Em Espírito Senhor Pense nisso Está chegando Aí o novo dia E aqui estou Meu Deus e Pai Na presença De Deus Para vos trazer Oportunidades E meditações Dentro da palavra De ministrar Aos teus Filhos Ao redor do mundo Vamos mergulhar O capítulo 2 Nas sagradas escrituras Da epístola Do teu servo Paulo Chegamos Ao versículo De número 25 Que tudo isto Venha repelutir Em nossas vidas Da epístola Que Paulo escreveu Aos Efésios É o penúltimo Versículo Exortando E consolando E nos preparando Para uma eterna Vida contínua Porque outrora Para nós Longe de ti Igreja esta Tirada Dentre os Injetivos E também De judeus Chegamos perto De ti E da comunidade De Israel A nosso Deus E hoje temos E aqui Neste versículo 21 Deremos os mesmos direitos Que eles E também temos Acesso ao trono Da tua graça E um dia Contigo estarmos Em tua glória Para sempre Todo edifício Receba por tudo isto Bem ajustado A nossa mais sincera Gratidão Cresce para Louvor Honras E uma profunda E sincera Adoração Pai que é a igreja Alivia as dores Dos teus filhos Curando-os Sarando-os Nesses últimos versículos 20 21 e 22 Em nome do teu filho Jesus Cristo Me dá aqui No tom Da sua mensagem Amém Amém A igreja Eu sou o pastor Mário Souza Um templo Que te deseja Um edifício Uma construção Final de semana Ele aqui vai Domingo Que está chegando aí Não fique De um edifício Vá Para a casa de Deus Veja que no versículo 20 Na escola dominical Que é o que meditamos ontem Estudar a palavra de Deus Ele disse que esse templo E a noite Esse edifício Foi Untuar a Deus Adorar sobre Na beleza da sua Majestosa Essa pedra Foi os amostros E os profetas Que lançaram Este alicerce Final De semana Na presença do Senhor Esse fundamento Receba O meu forte E Paulo chega a citar aqui 1 Coríntios 3 Versículos De 9 até 11 Que nós já citamos ontem Os apóstolos Lançaram este fundamento Que é Cristo E sobre este fundamento Que é Cristo Música 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 Legenda Adriana Zanotto